Papa Francisco teve encontro com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Os dois conversaram durante o evento sobre crise climática que está acontecendo no Vaticano. Nunes pediu orações do Santo Padre para a cidade de São Paulo, especialmente para o Rio Grande do Sul. Os detalhes com a correspondente da Rede Vida em Roma, Ana Ferreira. Foi uma conversa rápida, mas muito intensa. O Papa recebeu com alegria a imagem de Nossa Senhora Aparecida que o prefeito de São Paulo trouxe do Brasil. Ricardo Nunes aproveitou para pedir uma bênção especial para o Rio Grande do Sul. A bênção da bandeira do Rio Grande do Sul, para levar para vocês aí que estão nesse momento tão difícil. O Papa conversou com o prefeito de São Paulo durante o evento internacional sobre a crise climática, promovido pela Pontifícia Academia de Ciências. Em entrevista à Rede Vida no Vaticano, Ricardo Nunes destacou que o pontífice é uma fonte de inspiração para políticos de todo o mundo. Nosso Santo Padre tem dado muitos bons exemplos para todos nós, para o mundo todo, em especial para nós cristãos católicos, de tratar muito com relação à questão das pessoas pobres e também das mudanças climáticas. A insítica que foi escrita é uma grande lição para todos nós e esse tema que está atingindo a todos no mundo inteiro. Veja que nós estamos agora nesse momento, lá no Brasil, com o nosso grande problema, os irmãos do Rio Grande do Sul, com aquele alargamento, milhares e milhares de famílias desalojadas. É um tema que a gente precisa tratar e, na nossa gestão, a gente tem procurado cuidar muito desses dois temas. Cuidar das pessoas mais pobres e também ter boas práticas, boas ações com relação à questão do meio ambiente, da sustentabilidade e das mudanças climáticas. São Paulo é uma das poucas cidades do mundo que tem uma Secretaria de Mudanças Climáticas, que tem ações muito efetivas com relação a esse tema. A ampliação da área de cobertura vegetal, ampliação das áreas de parque, ampliação das áreas de preservação de florestas. A gente tem muita inspiração do nosso Santo Papa para poder cuidar desse tema, poder se debruçar com relação a esse assunto de fundamental importância para o presente e para o futuro. Antes do encontro com o Papa Francisco, o prefeito Ricardo Nunes participou de uma missa presidida pelo padre Pedro Funari, aqui na Basílica de São Pedro, em homenagem ao ex-prefeito de São Paulo, Bruno Covas. A homenagem aconteceu no dia em que completa-se três anos da morte do ex-prefeito, que faleceu em decorrência de um câncer. Na época, Nunes era o seu vice. O Bruno Covas é um exemplo de político. O Bruno sempre foi uma pessoa que teve muito focado na questão de cuidar das pessoas mais humildes, de dedicar a sua vida para que a gente pudesse ter a nossa cidade mais humanizada, com diminuição da desigualdade social, é um exemplo de político, um exemplo de pai. E, evidentemente, completando três anos do seu falecimento, a gente fazer aqui a missa para o prefeito Bruno Covas, junto com o filho dele, o Tomás, é de fundamental importância para nós. Muito por isso. Do Vaticano, Ana Ferreira, para a Rede Vida.